Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende de Vivo aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje, mano, é um vlog diferente aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar porque eu já tinha dado essa ideia pra vocês. E vocês deram muito joinha naquele vídeo onde a gente ficou na piscina, né? O último que ficar na piscina ganha 5 mil reais e aquele vídeo já pegou um milhão em um dia, né? A galera curtiu demais, teve mais 100 mil likes também em um dia. E eu falei que se chegasse 100 mil likes a gente ia fazer a mesma coisa, só que na piscina mais funda. Ou seja, a gente vai ter que ficar batendo perna, tá? Pra ver quem fica, né, na piscina mais fundo mais tempo. Então vai ser uma prova curta, porque não tem como a pessoa ficar batendo perna mais de uma hora, uma hora e meia no mesmo lugar. Não tem como, é possível, né? Eu acho que é impossível. A Ana já não sabe nadar muito. Obrigada. Então provavelmente ela vai ser a primeira. Eu vou mostrar pra vocês que eu consigo. A superação. Aquele vídeo da piscina, muita gente ficou falando, né? Que você superou e tal. Tô superando. Isso foi legal. Mas, enfim, galera. Então o desafio de hoje vai ser aqui na piscina mais funda. Nós estamos aqui na arela novamente, tá? E vamos gravar esse vídeo. Eu quero que vocês arrebentem esse vídeo de like, porque todos os vídeos de o último a sair, o último a fazer tal coisa, tá pegando sempre mais de 100 mil likes. Então tem que ter 100 mil likes nesse vídeo, tá? Porque se tiver 100 mil joinhas nesse vídeo... Jesus! Nossa, sai um... Enfim. Então, galera, se tiver mais de 100 mil likes, a gente vai fazer o último a ficar na sauna. Ganha. Meu Deus! Saiu mais de 100 mil. E, mano, vai ser top, tá? Então, rebenta de like aí. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado a todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Fechou? Então é isso aí. Tamo junto. Lembra também de se inscrever no canal do Gabo. Se inscreve aqui no canal do Gabo. Aqui embaixo é o meu canal novo. E a última coisa, galera, é a promoção da DR Clothing. Tá com uma coleção nova. Super legal, super top. E se você comprar em dezembro, qualquer produto da coleção nova, você já vai estar concorrendo a uma viagem pra conhecer a casa. Ô, velho, tá dizendo não, velho. Conhecer a casa de gravação. Conhecer a galera e conhecer todo mundo. Fechou? Então é isso aí. Tá tudo bem, meu Deus? Tô morrendo aqui, velho. Não sei o que tá acontecendo. Nossa senhora. Deve ser alergia. Jesus amado. E o espirro dela não é nada, nada discreto. Ela acorda os caras do prédio. Entendeu? Então, enfim, agora vamos lá pro lugar onde a gente vai fazer a prova. Bom, galera, então vamos lá, tá? Nós todos já estamos aqui na piscina. Já estamos aqui na piscina mais funda. E agora a gente vai lá pro meio. Quando chegar lá no meio, tá valendo o cronômetro, beleza? Quando chegar lá, o cronômetro vai ser ligado. E o último que ficar ali batendo perna, vence. Então vamos lá, lembrando que tá valendo 5 mil reais. Beleza, então, vamos que vamos. Porque 5 mil reais agora pro final do ano vai ser muito bom, né? Então, vamos lá, galera. A partir do momento de chegar lá, já vai cronometrar. Beleza, tá valendo. Cronômetro. Cronômetro. E agora a gente vai bater perna aqui, porque realmente aqui onde a gente tá é 4 metros. São 4 metros de profundidade. Vamos lá. Meu Deus. Hã? Eu tô cansando. Jorca também, véi. Eu vou me pular essa merda, véi. Hã? A Lana Moscone não sabe nadar, galera. Você sabe nadar, né? Porque isso aí que você tá fazendo é nadar. É, nadar ela sabe nadar. A Lana Moscone não 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 sabe nadar. Então, vai lá, ué. Então, vai embora, já. Já foi eliminada, já? Já foi eliminada, velho. Isso é superação. Vai. Tá aqui. Ai, me consigo também. Ó, o cronômetro tá marcando 50 segundos. 50 segundos, nossa, a perna já tá indo. Nossa, eu vou sair já. Nossa, eu vou sair já. Que isso. É bom que faz uma aeróbica e consiga. Bom, Virginia já tá indo. Virginia já foi também? Já foi. Duas exemplos de superação. Vamos lá. Agora, um minuto e meio. Letícia, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, perfeito. Aguenta aqui até amanhã. Hã? Tem nada, John. Dá pra descansar. Nossa, eu tô usando todas as táticas possíveis. Ela sabe boiar? Eu não sei. Eu não sei boiar, velho. Cansei, cansei. Você sabe boiar? Não sei. Que raiva, também, com esse tamanho de barriga. Fila de mamãe. Você não tem barriga, não, né, Pedro? Que raiva, velho. Tá um morro que custa abaixo. Eu não consigo, mano. Galera, já foram aí dois minutos, mano. Parece que a gente já tá aqui um tempão. Nossa, tá muito tenso. Acho que eu me afoguei. Ó, o João é o que tá mais concentrado ali na dele, ó. O mais difícil aqui, gente, é ficar batendo perna. Fica batendo braço e perna. Mas, vamos lá. Bom, gente. Já foram aí 15 minutos. Tá cansada. Tá cansada, fera? Nossa senhora. Galera, mais da hora é se eu fizer isso aqui com ela. Não! Ô, Pedro! Qual que é o teu problema, meu? Ué, dá uma força, né? Vamos lá. 16 minutos. Ai, tô cansado. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, eu senti isso. Nossa, eu senti isso. Mas você tá aguentando bastante, hein? Tô, meu filho. Aqui tem fôlego. Tá aguentando... Não é fôlego, é força. Força. Força e dedicação. Ô, precisa de fôlego que eu comei, não é mesmo? É mesmo. É fôlego que você precisa. Traça a boca. Pra quem não lembra, galera, esse lugar aqui, onde a gente tá, é 4 metros de profundidade. Pra mais. 4 metros e meio. Eu sou o cara que mais afunda no mundo. Cadê ele, Tio? Cadê ele, Tio? Cadê ele, Tio? Eu tenho fogote, já tá lá no fundo. Já tá 3 metros. Tá de boa, Eletícia? Tá de boa. Eletícia tá assim. Tá de boa. Tá tenso. Nossa senhora. Ô, sério. Já tomei uns 2 litros de água. Mas tá tenso não, velho. Tá complicado, gente. Amiga, vocês acreditam em mim? Não. Acredita, obrigada. Ah, meu. A Virgina torce pro Pedro. Ah, não é pro João? Tá sem torcida, viu? Ih, então já sai. Não, aí que eu fico mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Já foram 32 minutos, mano. E a perna já tá mole, velho. Nossa senhora. Tá tenso, tá tenso. Ai, meu. Ai, eu preciso de água. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É bem. Tô tanto de água, hein? Cheio de cloro. Ai que você tiver cedo ainda. Tá louco? Mano, juro que eu não tô aguentando mais. Tá de boa, hein, João? João? Ninguém me escuta mais. Tá de boa, hein? Nossa, 30 minutos não tá dando não, velho. Eu aguento de boa. Sério? Umas duas horas aqui dentro. Jura? Jura. Caraca, velho. Eu vou sair. Tá vendo? É só beijar com o psicológico. Não é só. Nossa senhora. Ah, entrou a água no nariz. Hã? Entrou a água. Galera. Ué, Pedro, já foi? Arreguei, arreguei. Nossa. Nossa, velho. Sério louco, meu braço tá dando muito, velho. Nossa. Mas enfim, galera, o meu tempo foi 32 minutos, 33 minutos. E agora tá entre Letícia e Joãozão. Letícia ou João, mano? A Letícia atuou de boa ali. O João tá usando força bastante. Vamos ver quem vai ganhar. Coloca aí nos comentários. Quem você acha que vai vencer? Se vai ser a Letícia, se vai ser o João, beleza? Bom, galera, já passaram 47 minutos e os dois ainda tão ali, mano. Tão andando muito. Mano, Alex tá, ó. Eu esperava que o João, tipo assim... Júlio, eles tão andando muito bem, velho. Não sei, não, hein? Não sei quem ganha ele. E eu tô chutando a Letícia porque ela tá muito boa, velho. E ela boia assim, plena, né? É, então. Tipo assim... Ela tá muito boa. Mas o João tá bem também, velho. É. Mano, quase 50 minutos, hein, velho. Eu? Você foi a record, né? Um minuto. Ai, velho, não dou conta. É muito difícil. Nossa, mas é muito difícil. E eu quase me afoguei ainda, tá? Só pra... Muito complicado. É horrível. Ó, ó ele usando força ali. A Letícia tá no cachorrinho ali. Tá de boa aí, Letícia? Tá de boa. E você, João? Tá super de boa. Bom, temos que esperar. Galera, com 1 hora e 12 minutos, o João pediu pra ligar a câmera, porque já está cansada. Mano, pra vocês terem ideia, o sol tá nascendo agora. Porque a piscina tá fria, tá tudo complicado. Vai sair, João. Saiu? Nossa. Saiu? Uh! Calma. É isso aí, hein. Pera. Mano, a Letícia vai ganhar, velho. Saiu. Saiu. Nossa, Letícia mandou muito, velho. Aí sim, Letícia. Nossa, tu tá cansada demais. Você representou a menina. Juro, velho. Superação máxima da Letícia. Não foi igual a Ana, a Virginia, não. Não, não fala assim, velho, eu tentei o máximo também. Tentou, eu vi. Eu me afoguei ainda. Nossa, senhor. Parabéns, velho. Nossa, minhas pernas estão pesadas. Ai, mão de catota, mão de catota, mão de catota. Ai, que fita, velho. Bom, enfim. Tá bom. Caraca, tá um piso minhas pernas. Juro, mandou muito. Tô dando nem treinar, ó. Você, João. Tá de boa? Caraca, galera. Bom, Letícia. Quero água. Olha o meu coração real aqui. Nossa. Desparou. Você é, moço, velho. Juro, Letícia, você mandou demais. E, Letícia, você sempre ainda sabe quanto? Cinco mil reais. Uh, Rádio. Cinco mil reais. Cinco mil reais. Centavos. Por que isso? Cinco mil reais. Cinco mil reais. Natal já passou, né, Nathô? O ano novo tá aí. Ai, praia. Vestidinho de ano novo, essas coisas. Praia, né? Já pra você comprar, né? Então, galera, é isso aí, tá? Ganhamos. Ganhamos, não. Ganhamos. Foi tarde. É, tadinho dele, iludido. Pô, o João mandou bem demais também. Não, você mandou. Você foi um minuto e onze. Um minuto e doze. Você quer o quê? Eu fiquei no psicológico também. Não, eu aguento aqui, ó, umas três horas. Fala. Tentando. Sério? Mas eu não aguentaria, mas tipo uma meia hora, eu acho. Caraca, mano. Então, galera, é isso aí, Letícia. Parabéns. Obrigada. Mandou muito. Cinco mil pra você. Você é meu, né? Você deu o seu melhor. Deu o seu melhor. Galera, então é isso. Se inscreve no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. E fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo no canal. Lembra também do canal do Gabo, que tá aqui na descrição. Vai lá se inscrever no canal dele. E também, galera, lembra do quê? Da promoção da DR Clothing. Comprou qualquer produto na DR Clothing que vai concorrer aí a uma viagem pra conhecer a casa, conhecer as gravações, conhecer a galera. E é isso, tá bom? Então, coloquem nos comentários aí também se vocês querem o último que sai da sauna. Porque vai ser top demais. E é nóis. Fechou? Beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau. Não cedo o vídeo sem clicar nesses outros vídeos. Aqui são vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então clica aqui rápido pra vocês. Curtirem. Vai, clica. Vai, 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 vai.